A equipe encontrava esse patrulhamento pela Radial Leste-Oeste, bairro do Bela Vista, região central de São Paulo. Quando observou um veículo, GM Onix, que para evitar a fiscalização de um bloqueio de trânsito, atravessou o canteiro central, empreendendo fuga. A equipe imediatamente iniciou um acompanhamento. Copão, ZP1, o veículo furou o bloqueio do trânsito, Onix Preto. Vai, Pinote. Copão, Pinote para cima. Eu estava na função de auxiliar da equipe policial. No momento do acompanhamento, o indivíduo que estava conduzindo o veículo, ele desembarcou do veículo e fugiu da equipe a pé. Eu desembarquei da viatura, saí correndo atrás dele, para não perdermos o visual. E o motorista da equipe conseguiu manobrar a viatura a tempo e realizamos um cerco para abordar o infrator. Vai, Marais. Diante disso, a equipe conseguiu alcançá-lo e fazer a detenção. Eita! É pior? É pior. O que é o carro? Copão, de vidro na mão. Bastante droga? A droga está onde? Carre. Deixe. Tá cheio de droga, né? Foi realizado a vistoria veicular, onde foi encontrado cinco bolsas de viagem e duas sacolas. No seu interior, contia grande quantidade de droga, todas elas fracionadas, entre maconha, cocaína e crack, totalizando mais de 60 quilos. Droga com um valor aproximado de meio milhão de reais. O indivíduo já possui uma grande ficha criminal, possuindo passagem por roubo, tráfico e associação ao tráfico.